Música Bom, e a baga a gente tá ainda na construção do truque pra ensinar ela a mancar então ela já evoluiu bastante, ela já tá levantando a patinha com as quatro patas ela de pé no caso com as quatro patas no chão e ela já tá levantando uma patinha então a primeira fase a gente já concluiu, tá bem legal quando eu peço pra ela ela já levanta a patinha então agora falta a gente começar a ensinar ela a se movimentar com a patinha levantada então eu vou mostrar pra você como que ficou essa parte do truque Dodói, Dodói Isso garoto Essa aqui é mais uma sessão de treino da baga, onde eu tô ensinando ela o truque Dodói que é onde ela tem que levantar a patinha e mancar essa aqui é a terceira sessão de treino, hoje ela já sabe levantar a patinha e agora eu quero que ela comece a andar então nesse processo o que eu tô fazendo, eu criei um alvo, o alvo no caso é esse livro então eu coloquei o alvo aqui no chão e ela tem que subir com uma das patinhas aqui uma tem que ficar em pé e a outra tem que vir acertar o alvo porque que eu tô quebrando nessa fase, porque que eu tô quebrando em partes pra facilitar pra ela e pro critério ficar mais fácil então eu poderia simplesmente pedir pra ela andar pra frente sem ela... sem ter um alvo só que eu acredito que com o alvo fica mais simples pra mim conseguir clicar e passar esse critério pra ela então eu vou utilizar o clicker, cada vez que ela encostar a patinha aqui embaixo uma tem que ficar em pé, ou seja, ela vai ficar assim, uma em pé cada vez que ela colocar a outra aqui em cima do livro, eu clico e recompenso ela então o clicker, o clique tem que ser exatamente pra ela encostar a patinha no livro, tá bom? então vamos lá vai lá, vamos brincar? vem tô usando a própria... a própria ração da baga, né? pra fazer esse treino vai lá uuuh, hahaha, muito bom vai ver que falhou o click aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí perceba que teve alguns errinhos de clicker também de click cliquei atrasado ou cliquei sem ela ter pisado então isso realmente é falha de treino quanto menos erro de treino tiver, melhor, mais simples vai ser pro cão entender o critério e mais simples vai ser pra ele entender exatamente o que a gente espera dele pra ele ter realmente esse aprendizado, tá bom? então esse foi um treino bem curtinho da baga e eu vou colocando aqui todos os treinos dela pra você acompanhar desde o início como que foi o aprendizado dela com esse truque do dói, que é um truque bem bonitinho e que serve também pra estimular o cão, pra que ele tenha mais atividade mental, atividade física também é uma atividade física moderada, mas é também atividade física pra gente melhorar a gente melhorar a nossa comunicação e o nosso relacionamento, tá bom? então até o próximo vídeo, valeu! Oi, aqui é o Rafa e ainda da série do truque do dói com a baga agora o critério é eu ficar em pé, eu já não vou mais ficar sentado com ela porque eu quero que ela faça esse truque quando estiver em pé e que ela dê pelo menos um passo com uma das patinhas levantadas então eu vou filmar aqui agora pra você ver como que eu tô fazendo com ela deixa eu colocar aqui Tcalante 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 Estudos Boa... Obrigado! Obrigado! Vamos lá. Oi garoto, muito bom, muito bom, muito bem. Perceba que agora no finalzinho eu ia fazer apenas ela virar para esse lado para ficar mais fácil para a câmera, só que ela deu dois passos, então eu já recompensei ela com o finalzinho da ração que eu tinha na mão, com mais prêmios, eu geralmente dou uma baguinha só para ela, então eu dei mais porque ela acertou para finalizar realmente com um acerto show de bola. Então, veja que ela já está entendendo exatamente e logo a gente pretende dar pelo menos mais passos com ela com uma das patinhas levantadas. Então tem todo o processo aí para vocês acompanharem como foi o treino dodói com a baga.